Rafael é produtor e diretor artístico. Ele conhece muitos colegas que enfrentaram e ainda esbarram em dificuldades financeiras por causa da pandemia. Muitos estão há mais de um ano sem poder trabalhar como antes. O setor passa muita dificuldade ainda, mesmo que tenha alguns editais públicos, mas a área do governo ainda não está muito atenta às necessidades da classe artística e cultural. Então, mesmo com as dificuldades financeiras, os artistas têm que ser reinventados da forma que for possível. Para apoiar os artistas goianos, o Sesc lançou o projeto CLAC. O evento contou com a participação de artistas e autoridades, entre elas o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Um edital com verba de 1 milhão e 200 mil reais vai selecionar 600 trabalhos para receber cada um o valor de 2 mil reais. As inscrições vão do dia 1º ao dia 13 de junho e podem ser feitas pelo site. Em contrapartida, os artistas escolhidos vão se apresentar em projetos do Sesc. Ele tem que se apresentar em todos os canais virtuais do Sesc, vão estar disponíveis, tanto o canal do YouTube, o Instagram do Sesc, as próprias apresentações sistemáticas do teatro do nosso Sesc. Por causa da pandemia, todo o processo será online, desde a inscrição até a apresentação do artista. E diferente de outros editais do Sesc, dessa vez serão aceitos trabalhos inscritos por pessoa física e não apenas jurídica. Serão selecionados tantos quantos projetos se inscreverem. Nós temos 1 milhão e 200 mil reais para oferecer nessa primeira etapa do edital, levando em consideração que é 2 mil reais por projeto. Então nós temos condições de escolher 600 projetos. Mas já determinamos que caso haja inscrições de mais artistas, nós iremos buscar mais recursos para a cultura. Uma pesquisa realizada pelo próprio Sesc, analisou os impactos da pandemia nos setores culturais e criativos do Brasil. Ela apontou que a perda média de renda entre os artistas nesse período foi de 45%. Para ajudar esses profissionais em vulnerabilidade, a Prefeitura vai entregar cestas básicas, arrecadadas durante a campanha Imuniza contra a Fome. Cada pessoa que ia tomar sua vacina, imunizasse, ela levava um quilo de alimento tão perecível. E o Mesa Brasil, então, do Sesc, o Mesa Brasil fazia a recolha desses alimentos. E hoje estamos aqui entregando aí 200 cestas para a classe artística da cidade de Goiânia. Uma classe que ainda está muito afetada porque as músicas pararam, o teatro parou. E isso nos trouxe uma preocupação. E o Marcelo Baioc, presidente da Fê Comércio, juntamente com todo o grupo do Sistema S, juntaram esse pensamento, trouxe para a Prefeitura. Nós concordamos e hoje, então, estamos aí entregando 200 cestas com muita alegria aos nossos artistas, aos nossos músicos de Goiânia. O prefeito também falou que vai se reunir com o COE em breve para discutir novas medidas relacionadas ao decreto e que estão ligadas à classe artística. Temos que nos preparar para que possamos, caso chegar a terceira onda, estarmos atentos. Caso não chegue, continuar trabalhando para que possamos fazer a reabertura, teatro, cinema, voltar uma vida normal.